bem chegamos aqui no blog é um buraco gigante parece até uma uma parte de vulcão né mas não é mas não é mas não é pretinho que você acha desse buraco aí eu acho lindo maravilhoso é isso aí gente essa é a opinião de uma brasileira aqui em caiu vamos achar outra pessoa para entrevistar aqui tem mais um brasileiro aqui ó qual que é o seu nome maurilho você está fazendo aqui em caiu aqui é vim conhecer um tal de buraco aí é um buraco é um buraco interessante você tá vindo de Sydney não não tô vindo de como é que é mesmo no nome do lugar rapaz eu não sei não desde que eu tô vindo já tô com condição tá perdido é normal não é gente olha lá e aí acontece isso daí ó ó então temos temos mais um casal brasileiro aqui que a gente achou aqui ó o que é que vocês estão aqui oi gente tudo bem o que vocês estão achando aqui dessa vista aqui do globo aqui é rafael santos é prazer obrigado pedro pedro rádio bandeirantes perfeito eu não falo com o mandeiro não quero falar com bandeirantes e com essa chamada aí de termina a transmissão